Alegria geral, sabe só vocês, o bonde do Mengo chegou para animar a festa diretamente da Bahia de Tange, no clima do jogão, excelente notícia para a nação rubro-negra. Todos os detalhes da partida, a oração do choque para abençoar os caminhos rubro-negros, muitos detalhes dos adversários, bastidores e muito mais. Quem acredita na conquista do Mundial, sobe o like agora, se inscreve aqui no canal agora. Quem acredita na vitória do Mengão, sobe o like, inscreva-se aqui embaixo, divulga o seu vídeo, o vídeo do choque para todos os rubro-negros que você conhece. Vamos fazer a maior corrente de positividade dos últimos muitos e muitos e muitos tempos. Vem comigo nação rubro-negra chegar com tudo, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, nós vamos para cima, vamos para dentro. A bola rola hoje, 4 da tarde horário do Brasil, 8 da noite para a gente aqui em Tange, uma cidade agradabilíssima, nesse momento temos 13 graus de temperatura, tempo encoberto, diferente dos outros dias que sempre com sol, mas hoje o tempo um pouco encoberto, mas ainda assim expectativa de um solzinho, daqui a pouco ele vem, ele volta, ele vem, ele volta, mas com certeza tudo isso faz parte do clima para o jogo. expectativa de mais de 10 mil rubro-negros que já se fazem presentes aqui em Tange, mais precisamente estão ali do outro lado daqueles prédios, bem no centro da cidade. Eu estou falando para vocês, vocês estão vendo essa plataforma verde de espelho, lá para trás é a estação de trem aqui de Tange, Tangeville, onde toda a galera vai chegar, um pouquinho mais caro do que Rabá, aqui você gasta algo em torno de 50 reais para fazer uma refeição, lá em Rabá era um pouquinho mais barato, mas ainda assim não tem uma diferença tão grande, sensação de segurança é gigante, muitos policiais o tempo todo, olha o sol, para iluminar os caminhos do Flamengo no jogão de hoje, eu quero falar para vocês que Mateuzinho foi confirmado pelo técnico Vitor Pereira, Mateuzinho começa o jogo de hoje, é uma opção ofensiva na lateral direita do Mengão, e na lateral esquerda uma opção pela experiência, Felipe Luiz confirmado pelo nosso treinador, acredito eu aqui que mais uma boa escolha, Felipe Luiz é um cara experiente, um cara que sabe das coisas, e nesse momento nós estamos precisando disso, de jogadores experientes, de jogadores que saibam resolver, de jogadores que vão ser eficientes, de jogadores que vão ajudar a gente, é disso que o Flamengo precisa, é disso que a gente quer, é disso que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, a oração do choque, para ligar o Brasil e o mundo inteiro na audiência, para o Flamengo vencer e se dar bem, a partir de agora, concentrado, numa só voz, 42 milhões, bota numa oração do choque, É chegado o momento, nação rubro-negra, desta semifinal, que a Bahia de Tange, possa iluminar o caminho do Flamengo, rumo a mais uma decisão de um campeonato mundial, que cada um de vocês, possam emanar energia positiva de 42 milhões, sendo representados, por pouco mais de 10 mil que aqui estarão, mas que com certeza, vão chegar, e vão chegar com tudo, que o nosso time, possa estar abençoado, para conseguir essa vaga, rumo a grande decisão, do Mundial da FIFA, que todos nós possamos ter a serenidade e a tranquilidade de empurrarmos a nossa equipe, meu São Judas Tadeu, eu te peço diante dessa terra maravilhosa, que o Flamengo possa ter êxito, conquista, e mais importante do que tudo, fé, para poder chegar onde nós queremos ver o Flamengo. no pódio, com a taça na mão, e com o título conquistado, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, por favor, cada um de vocês, que me acompanha nesse momento, passa a sua energia positiva, passa a sua energia positiva, coloca a mão para o alto, e passa a sua energia positiva, da onde você estiver, e repita comigo, nós vamos vencer, nós vamos vencer, vamos com tudo, nação. Arrepiar, né, gente? Eu vou dizer para vocês, que eu mesmo fiquei arrepiado com essa oração. Aqui, por toda a religião desse país, oração aqui, é uma coisa muito séria. Eu ainda ontem de noite, estava com o meu parceiro Rafa Flamengo, e nós chamamos um táxi, e quando nós vimos, o taxista não veio atender a gente, porque ele estava descalço, no chão, rezando. E eu confesso para vocês, que todo esse clima de religiosidade, ele aflorou ainda mais em mim, o sentimento, de passar para vocês, realmente, uma paz interior, e convocar, a ancestralidade, e trazer toda a positividade, de cada um de vocês. Cada um dentro da sua oração. Aqui, tem espaço para todo mundo. O canal Gustavo Henrique, dando choque, nação rubro-negra, a gente aqui não discrimina ninguém, a gente abraça todas as raças, todos os povos, enfim, e os rubro-negros, é claro, e especial, a gente chega com tudo. Então, é nesse clima de positividade, é nesse clima de alegria, que eu quero trazer para vocês, mais algumas situações, envolvendo o Mundial. Primeiro, esse golpe que o Real Madrid, tentou aplicar. Foram contando história, que não vai ter o Courtois, que não vai ter o Militão, que não vai ter, não sei mais quem, foram por trás, e todo mundo descobriu, que eles cortaram da lista da viagem, mas não cortaram da lista oficial, dos 31 do campeonato. aí é brincadeira, aí é brincadeira, mas, é o que eu falo, chega um momento, que essas coisas fazem parte, não dá nem para a gente dizer que, ah não, que não deu, que é isso, que é aquilo, não, essas coisas fazem parte, e fazem parte de verdade. e olha, e para eu falar em fazer parte, ainda dá tempo de você chegar, é evidente para você que está vendo, esse vídeo agora, ainda dá tempo de você chegar, e chegar muito bem, para uma parada, maneira, que se eu tivesse aí, eu estaria. Assista ao jogo do Mengão, vai ter arena, Fafan Fest, telão de LED, bandeiras, atrações, churrasco, evento oficial, licenciado pelo Clube de Regatas do Flamengo, no Clube de Remo, no Clube de Remo, em frente à sede do Flamengo, ó, vou dizer para vocês, olha o line-up, Arlindinho, Sami, Jeff, Samba do Leblon, Tony, área VIP, com cerveja, camarote personalizado, enfim, olha, eu vou dizer para vocês, tem feijoada, área VIP com o Clube, ó, estou com água na boca, só de falar isso aqui, então, vamos com tudo, vamos para dentro, nação rubro-negra. Vibra nação, excelente notícia que eu trago para vocês, como o que importa é ganhar, e para mim, não interessa de que jeito, eu quero trazer aqui uma excelente notícia para vocês, o Al-Rilau, não terá nada mais, nada menos, do que sete jogadores para a partida de hoje, eu vou repetir, o Al-Rilau terá o desfalque de sete jogadores para o jogo de hoje, o Cano, meio campo, destaque absoluto do Al-Rilau, puxa a lista, seguido por André Carridio, Al-Fará, Al-Charane, Break, Rami, e Malik, técnico Ramon Dias, suando a camisa, para poder montar o time do Al-Rilau, e eu estou comemorando, eu não quero saber, eu quero é vitória, de que forma que a vitória vai vir, para mim, sinceramente, pouco importa, eu quero ver, é o Flamengo vencer, isso é que eu quero, esse que é o objetivo, ver o Flamengo vencer, Flamengo de Santos, Mateuzinho, Davi Luiz, para mim, Davi Luiz tem que ser o novo capitão do Flamengo, o que você acha, você concorda comigo que Davi Luiz tem que ser o capitão do Flamengo? Espírito de liderança, eu estava vendo a entrevista segura do cara, ontem, muito bem, muito bem mesmo, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, e Pedro, esse aí o time do Flamengo, essa aí a equipe rubro-negra, que com certeza vai dar certo, eu só posso dizer para vocês, com as bênçãos de São Judas Tadeu, vamos nação rubro-negra, vamos com tudo, vamos com força, vamos com raça, vamos subir esse like, vamos com tudo para vencer esse adversário hoje, e chegarmos a mais uma final do Grande Mundial, muito obrigado pelo carinho, a qualquer momento eu volto aqui no Choque, tem o canal Flachoque também, com a análise do jogo, com muitos detalhes, e muita coisa bacana para você, muito obrigado, valeu mesmo nação, valeu mesmo, estou muito feliz de estar aqui com vocês, estamos juntos, estou indo nessa!